Em agosto de 2000, o casal Aaron Foster, de 18 anos, e Jeremy Beetle, de 17, foram vistos pela última vez após saírem da casa da jovem em um sedã preto, no Tennessee. No dia 7 de dezembro de 2021, o youtuber Jeremy Bow Sides, do canal Exploring with Nug, encontrou um carro submerso em um lago na zona rural do Tennessee durante um mergulho. Nesse vídeo, ele está em busca de evidências de Aaron e Jeremy, quando encontra um carro no fundo do rio. Dentro do carro foram encontrados restos mortais, então a polícia foi chamada. Eles vão passar por exames para saber se realmente os restos pertencem a Aaron e ao Jeremy, mas a polícia está bem confiante de que é o casal, já que o carro é o mesmo que Aaron tinha. A polícia agora vai reabrir o caso e investigar para saber o que realmente aconteceu com eles e em qual momento eles sofreram o acidente que causou a sua morte.